Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Abrin 2017, vou mostrar pra vocês o lançamento da rádio, que é a Baby Alive Menino. Gente, é o seguinte, tem Baby Alive Menino agora, vai chegar esse ano nas lojas e eu já estou amando muito, muito, muito. Aqui eu estou com dois modelos pra mostrar pra vocês, olha só que legal, esse aqui é o fórum da caixa, ele vai comer massinha, ele vem com molde de massinha aqui e você dá, molda com as massinhas que vem dentro, tem uma aqui, você pode montar, e daí você dá pra ele comer com a colherzinha, e daí ele vai fazer o cocô de massinha e ele vai, acho que ele faz xixi também, se eu não me engano. E eu achei ele super legal, gente, aqui ó, tô dizendo, Baby Alive Super Snacks, e a roupinha dele eu achei ele muito legal, porque é tipo azul com amarelo, aí vai meio pro verde, a colherzinha também em formato de foguete de astronauta, eu achei muito legal. E aqui ó, mostra você moldando, né, e aqui tem o menininho e a menina segurando, Baby Alive Menino. E aqui atrás é muito legal, porque mostra que você monta, você pode dar e tudo mais, vem com a fraldinha pra você trocar ele também, eu achei muito incrível esse, com certeza eu quero ele pra mim, são muito legais assim, é uma super novidade que vai chegar esse ano nas lojas de brinquedos, e esse aqui é o fora da caixa, gente, olha só o tamanhinho dele, ele é muito legal, muito legal, o olhinho dele, ó, ele é parecido comigo, gente, coloca aqui nos comentários. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da Baby Alive Menino, clique aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal aqui embaixo também, favorita esse vídeo, eu duvido que você assiste esse vídeo da Baby Alive aqui, o Baby Alive faz cocô com a ponta do nariz de vocês, é só você clicar aqui, se vai direto pra me assistir, e se inscreva no meu canal aqui embaixo também, um big beijo pra vocês, tchau até o próximo vídeo, e me conta aqui embaixo se vocês vão querer a Baby Alive Menino pra vocês, e na verdade seria o Baby Alive agora, um beijão, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus